E aí amigos, letra na foto, sou o Américo Esperandinho. Galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês como usar o seu softbox de maneira Masterchef. A ideia primeiro é, o flash, ele estar com o zoom em 24. Então o que você faz? Você abaixa a tampinha. Abaixa a tampinha pro pessoal ver, Jordan, olha lá. O Jordan vai abaixar a tampinha. E essa tampinha aqui, o zoom vai pra 14, né? Isso num RT, flash da Canon 600 EX RT. Então a tampinha, ele vai fazer uma grande angular, né? O flash vai ser espalhado pras laterais, o máximo possível pras laterais. E isso é o segredo de colocar o flash no softbox. Porque toda essa luz que vai sair pra lateral vai ser colhida pelo softbox. E aí o softbox vai empurrar toda a luz que o flash produzir. Vamos colocar no softbox, vou mostrar pro pessoal lá, vai lá. O Jordan vai colocar lá no softbox. Olha lá, que bonito. Esse é meu softbox, é Xing Ling, tá bom? Ele é um 40, 40 por 40 quadrado. Ele monta tudo por elástico, por racha, tá vendo? É bem simples de montar. E o suporte você tem que comprar separado, tá bom? E aí montamos o softbox. E aí o nosso casal tá aqui, ó. Fala oi pra nós. Beleza? Fala de onde que vocês vieram, só o pessoal saber lá, vai lá. Minas Gerais. É isso aí, Minas Gerais. Minas Gerais. E olha que legal, eles vieram de... Motoca. Criaram de motoca, pra aproveitar o passeio. E o rapaz quer criar uma experiência incrível pra ela. E aí ele pensou em mim, viu? Dois anos de casado. Dois anos de casado. Vale a pena fazer um ensaio, né? Bonitão pra guardar esse momento. Um cara desse aí, peça fina igual essa aqui, não tem como, né? Guardar pra sempre. Obrigado mesmo pelo carinho, queridos. São cinco horas da tarde, então a luz do sol tá bem bacana. É inverno, né? Mas tá gostoso, a temperatura tá muito boa. Tá uns 24 graus. E a menina tá até, ó, de blusinha, né? De blusinha curta, vestidinho. Deu pra colocar alcinha. Então vamos lá, vou mostrar a foto pra vocês. Vou fazer a foto e mostrar a foto pra vocês. Segue aí. Só um detalhe, não esquece de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito ainda. Ativar as notificações. E aí compartilha o vídeo, quem você gosta aí, quer ver esse vídeo aqui, beleza? Aqui é o seguinte, gente. Configurei a câmera no manual, o sincronismo do meu flash é 160, então eu vou sincronizar em 160, tá bom? Pra não entrar no height sync, porque o height sync ele tira a potência do flash, beleza? E aí a gente vai fazer a foto agora, ó lá. Vamos ver se eu consigo filmar ao mesmo tempo que eu faço a foto lá. Sobe essa mão esquerda sua, querida, e bota na mão dele. Isso, um, dois, três. Valendo. Eu tô usando TTL, tá bom, gente? Então o flash, ele tá calculando pra mim a luz que falta lá, tá? E aí, ó, olha lá que lindo, que beleza. Agora eu vou pegar só o recorte, tá bom? Vou usar a luz do sol só como recorte. Então, eu não preciso trabalhar com F tão fechado. Vou usar um F, um, oito, um, seis, beleza? Vamos lá. Uma, deixa eu ver. Sobe um pouquinho mais a luz, Jordan, e de baixo pra cima, isso. Estão vendo o Jordan trabalhando lá? Então, né? Um, dois, três. Aí. Aí, olha que lindo. Que ficou. Vamos lá. Luz linda, tá bom? E eu vou colocar a foto em alta pra vocês darem uma olhada aí. Beleza, queridos? Obrigadão. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da dica de softbox. E me segue aí, beleza? Me segue aí. Fala, me segue aí. Me segue aí. Me segue ele aí. Eu sei o que eu ia falar. Então, vamos lá de novo. Um, dois, três, já. Me segue aí. Vambora, queridos. Vamos trabalhar que tem mais trampo ainda. E aí, gente. E aí, gente.